Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu vou falar sobre as baterias que eu adquiri para a câmera Sony ZV-1 que é essa que vocês estão vendo aí que está me gravando e eu comprei um conjunto de baterias e como eu não vi reviews a respeito desse conjunto em específico de baterias eu estou trazendo aqui um vídeo para falar para vocês a minha opinião a respeito delas se vale a pena ou não, o que eu achei e como está sendo bom, atualmente vai fazer cerca de duas semanas que eu estou testando, não consegui trazer o vídeo antes mas isso foi uma boa maneira de eu continuar testando por mais tempo para poder ter uma opinião melhor aí para vocês então sem mais delongas eu vou falar aí sobre as baterias que eu comprei e galera aqui está a bateriazinha, como você pode ver é desse tamanzinho, ela é bem pequenininha e ela está nessa caixinha aqui, tem um vídeo que eu trouxe que vai ser de unboxing e eu vou deixar aí anexado para vocês verem e agora essa seria a minha review né então essa daqui é a bateriazinha, bateria Probit não sei, espero que pegue bem aí é uma bateria NP-BX1 para quem tiver a dúvida de qual bateria que é para a câmera da Sony é o modelo NP-BX1 esse é um modelinho que acaba sendo compacto porque é para essas câmeras menores da Sony e esse modelinho aqui de baterias você acaba encontrando por um preço bem legal olha, eu sou o tipo de pessoa que sempre prefere comprar as coisas originais mesmo que seja mais caro porém, eu caí aí numa situação onde fica inviável para mim pessoal eu não sou aquele tipo de pessoa que ganha um bom salário ou pessoa que depende muito da fotografia e vídeo eu comprei mais pelo investimento do canal então para mim já foi meio pesado comprar a câmera em si que é essa que está gravando esse vídeo e quando eu fui ver a bateria adicional para comprar eu simplesmente pensei que seria inviável estar pagando esse valor porque esse tipo de produto pessoal essas câmeras normalmente são importadas e os acessórios também acabam sendo importados por isso que tecnicamente fica meio que inviável para algumas pessoas comprarem porque às vezes você quer realmente produto mas os acessórios em si acabam sendo caríssimos e uma bateria original que é essa daqui deixa eu pegar e uma bateria original dessa que você está vendo aqui que é a original que veio com a câmera da Sony uma bateria dessa acaba custando cerca de 400 reais pelo que eu estava olhando aqui no Brasil alguns anúncios do mercado livre e não dá para garantir ainda que é original o anúncio dizia que sim, pelo preço eu acredito também mas cara, 400 reais eu achei uma no site da Sony a 350 acho que era 300 ou 350 350 pessoal e tinha acabado o estoque também então fica difícil de achar quando você encontra os preços é extremamente grande e eu comprei esse joguinho aqui de bateriazinhas que vem nessa caixotinha aqui bem legal esse daqui, eu gostei ele custou para mim cerca de 100 reais então por isso que foi um valor realmente bem legal e o legal é que eu levei 4 baterias eu levei 4 baterias pelo preço de 100 reais e ainda um item adicional que eu vou pegar aqui que está aqui comigo que é o carregadorzinho esse daqui é o carregador dessas bateriazinhas aqui então eu consegui 4 baterias e um carregador por esse preço de 100 reais sendo que com 350 eu não conseguiria na verdade não era nem 350, era 400 porque o 350 não estava em estoque então seria isso o preço de uma bateria só e eu paguei bem menos do que isso para ter 4 baterias mas aí é claro que muita gente fica na dúvida se isso daqui vale a pena ou não se é muito perigoso para a sua câmera eu também tinha bastante receio mas acabei arriscando porque eu não tinha outra escolha nesse caso e o que eu posso dizer para vocês em especificação esse daqui era o mais comprado do AliExpress eu via que as avaliações eram muito boas nessa uma semana duas semanas que eu venho utilizando em questão da duração que muita gente fica na dúvida a duração acaba sendo igual a original pessoal estou tendo mais ou menos uma autonomia de cerca de 40 minutos a 50 minutos gravando vídeos em 4K hoje que está calor esses dias que estão muito quentes acaba gastando um pouco mais porque esquenta bastante mas em Full HD eu consegui ter uma autonomia de até mesmo uma hora então eu fui filmar um evento e aí eu consegui praticamente filmar a uma hora inteira com esta carguinha aqui e o vídeo sendo gravado em Full HD a 60 fps então em questão de autonomia essa daqui diz que ela tem 1800 mAh mas normalmente essas baterias elas não entregam toda a capacidade neste caso aqui ela diz que é 1800 eu não sei exatamente quanto que é real porque eu não tenho equipamento para fazer esse tipo de teste então eu acabo meio que indo a cegas mais pela economia mesmo e eu percebi que tem a mesma duração só que essa daqui eu já venho filmando há vários meses aí desde o começo do ano que eu comprei isso daqui é nova entendeu então assim tecnicamente eu acho que ela deve estar girando em torno aí do que seriam os 1300 a 1400 mAh no máximo pode ser que tenha mais que isso e eu esteja falando errado mas olhando pela autonomia por ela ser muito igual a autonomia que eu tenho com a bateria original eu acabo presumindo que ela tem uma autonomia geral aí de uns desses 1200 que é da bateria original certo pessoal então assim na prática a autonomia é a mesma coisa outra coisa que muita gente pode ficar na dúvida que era a minha principal era sobre a compatibilidade do equipamento e neste caso em específico a câmera ela funcionou perfeitamente não faltou nenhum recurso todos os recursos estão desbloqueados normalmente não dá nenhum aviso na tela porque eu vi que algumas câmeras da Sony ou até mesmo da Canon pode dar algum aviso quando você usa uma bateria paralela no caso dessa daqui da Sony ela não deu nenhum tipo de aviso então estou conseguindo utilizar normalmente idêntico como se eu tivesse com baterias originais outro teste que eu não consegui fazer ainda mas que eu percebi que algumas pessoas se preocupam é sobre você filmar e de repente acabar a bateria e a câmera salvar ou não salvar os arquivos muita gente se preocupa com isso esse teste eu vou ficar devendo para vocês eu tenho que fazer um teste até a bateria acabar totalmente eu sei que quando a bateria ela entrou naquele modo de economia que é quando ela está bem pouquinho mesmo eu normalmente não deixo acabar totalmente eu sempre tiro quando ela fica tipo piscando ali que está sem carga normalmente quando aparece isso ela roda por mais ou menos uns 5 a 10 minutos e depois desliga quando eu vejo que começa a piscar que acabou a bateria eu já praticamente troco a carga certo pessoal então vou ter que fazer um teste a respeito disso também mas até o momento eu não tive nenhum problema a respeito da bateria outra coisa que muita gente pode perguntar é a respeito da voltagem eu não sei geralmente essas daqui acaba sendo 0.1 volts a mais do que a original essa daqui acaba sendo o mesmo 3.6 volts e essa daqui 3.6 volts também então vale a pena você ficar de olho quando você for comprar sobre a voltagem também quanto mais próximas especificações aqui de voltagem e da capacidade for mais próximo da original possível é melhor eu acredito que vai ser a questão do funcionamento dela tá essa bateria aqui até o momento nenhuma estufou tem gente que às vezes pode se preocupar mas é meio que bem difícil disso acontecer né você tem que ter um uso muito mais extenso desse tipo de bateria pra acontecer esse tipo de coisa eu pelo menos quando eu tive a minha outra câmera da Canon eu não tive esse problema também entendeu então assim pelo menos nessa parte você pode ficar tranquilo e se um dia eventualmente começar a ocorrer basta você trocar e descartar as baterias antigas como aqui eu comprei o pack com 4 baterias pra mim acabou sendo muito bom porque eu tenho uma versatilidade muito grande eu posso levar pra um evento e eu posso ir na original e depois ir trocando com as paralelas entendeu então acaba sendo uma forma bem interessante e o carregador aqui eu já fiz o teste ele não encaixa a bateria original eu vi até mesmo no anúncio que eles falam pra não colocar a bateria original dentro aqui do carregador e o meu nesse caso ele nem encaixa se eu fizer força aqui ele não vai encaixar e eu vou colocar essa outra aqui e olha como é que ficou dá pra você ver que tá bem desnivelado aqui a questão tá bem desnivelado onde que tá e tá quase caindo ele simplesmente não encaixa entendeu então assim por isso que eu acho que vale muito a pena você comprar o carregador junto tá se você não tem porque se você for carregar igual eu tava fazendo com a câmera eu colocava a bateria dentro da câmera e conectava a câmera no carregador cara isso daí era muito ruim porque você vai ter que ficar carregando uma vez cada bateria já esse carregador ele vem com dois slots você coloca quando encher uma você já troca pela outra então dependendo da sua demanda de filmagem quanto que você usa vai valer a pena você fazer esse investimento no carregador também então no geral foi isso um resumão aí pra vocês eu acabei entrando em detalhes que não era muito importante falar aqui nesse vídeo mas a respeito das baterias foi isso pessoal compatibilidade pra mim foi excelente o funcionamento também totalmente perfeito eu não tive nenhum problema até o momento em questão de durabilidade também a duração da bateria no geral foi praticamente idêntica ao original então essa carga mais eu não acho que vale a pena você se preocupar com isso porque elas dizem ter mais carga mas pelo menos nesse caso em específico eu não notei uma duração maior eu notei mais ou menos a mesma autonomia é importante ressaltar esse detalhe aqui pra vocês mas então foi isso a review das baterias Probit pra câmera Sony ZV1 na verdade qualquer câmera da Sony que utiliza modelos NP BX1 dessas baterias aqui então se você tiver algum outro modelo que utiliza vale a pena você estar considerando atualmente quando eu estou fazendo esse vídeo é o modelo mais comprado do AliExpress então vou deixar um link anexado pra vocês poderem ver no comentário e aí se você quiser adquirir você pode estar conferindo pelo link tá bom bom no geral é isso pessoal eu vou ficando por aqui um abração e até a próxima fui